Como é, será que estão as condições das estradas, hein? Será que vai ter aí restrição para caminhão? Não vai ter? A nossa Bruna Frenner tem informação pra gente aí das estradas nesse momento. Seja bem-vinda, minha amiga Bruna. Boa tarde pra você agora, meio-dia, mais 12 minutos. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, né, Jasson? Olhando essas imagens da praia aí, com a previsão de um tempo bom no fim de semana, dá muita vontade de fugir pro mar, né? Mas a gente sabe quem dá aí certos problemas aí na rodovia. Então a gente vai falar disso pra quem tá planejando já ficar bem informado. Ó, BR-277 segue ainda aquela interdição que a gente sabe, parcial, no trecho do quilômetro 42, né? Então, sentido Paranaguá, a gente tem uma fila de 10 quilômetros, viu? Aproximadamente uma hora e meia de acréscimo na viagem. Já sentido Curitiba, fila de 1 quilômetro, 15 minutos de acréscimo na viagem. Hoje, né? Daí eu não sei, a gente não tem essa previsão pro retorno, né? Já na BR-376, segue interdição parcial no trecho do quilômetro 668, lá em Guaratuba. E pontos com fila na rodovia, ó, pra quem pensa ir pra Santa Catarina. Sentido Santa Catarina, fila de 15 quilômetros, do quilômetro 653 ao quilômetro 668, entre Tijucas do Sul e Guaratuba. Sentido Curitiba, fila de 13 quilômetros, quilômetro 681 ao quilômetro 668 em Guaratuba. Lembrando também que temos a situação da Estrada da Graciosa, né? Que segue com alguns bloqueios por causa dos deslizamentos registrados após a chuvarada dos últimos dias, viu? Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a rodovia só será liberada após o tempo estabilizar e passar por nova avaliação pelo engenheiro do DR Paraná, viu? O bloqueio é entre os quilômetros 6 e 16. Agora, em relação à restrição de caminhões, eu já vou passar pra vocês, ó. A PRF informa, BR-277, lá no dia 8 de janeiro, dia 8 de janeiro, das 2 da tarde às 10 da noite, sentido capital, na 277, e na 376, dia 8 de janeiro, das 2 da tarde à meia-noite, em ambos os sentidos, e na segunda, dia 9 de janeiro, das 6 da manhã ao meio-dia, em ambos os sentidos. Então, com essa restrição, a previsão é de um fluxo, né, mais fácil aí pros motoristas. Mas a gente sabe, então, que há ainda esses pontos de interdição, tanto o sentido Santa Catarina, tanto o nosso litoral paranaense, por isso, quem tá disposto a encarar a estrada, já tem que ir sabendo que vai enfrentar um pouquinho de trânsito, né, Jasson? Então, tá aí a informação, né? A gente vai ter restrição, então, no dia 8, que é segunda, domingo, domingo, na 277, domingo, então, a restrição é das 2 da tarde às 10 da noite, tá? 2 da tarde às 10 da noite, e na 376, nós teremos, então, restrição de tráfego pra caminhões, das 2, no dia 8 também, domingo, das 2 da tarde à meia-noite, e na segunda-feira, isso nos dois sentidos, tá, gente? Na segunda-feira, das 6 da manhã ao meio-dia. É, com menos caminhão na estrada, a ideia, a intenção é que o trânsito para os carros de passeio fique mais tranquilo, que possa fluir melhor, né? E é também o que a gente espera, claro, e vai depender também do volume de carros que vai ter na estrada, né? Tá certo, Bruno? Aí eu tenho aqui também a seguinte informação, a informação, o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, que analisou aí os projetos de recuperação ali da 277, naquele trecho, e deve iniciar a obra, portanto, na segunda-feira. Deve iniciar a obra na 277, na segunda-feira. Aí o detalhe é o seguinte, a previsão é de que este serviço, ali na 277, seja concluído até 25 de fevereiro. É, só que eu fico pensando que nós estamos no dia 9 de janeiro, e assim, nós estamos em plena temporada. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, né? Será que não deveria ter sido analisado isso antes, lá atrás, quando acabou o pedágio, quando aconteceu o problema, quando ali no mês de novembro caiu a terra, outubro que caiu a terra. Então, agora, para o começo da temporada, gente, eu acho que já deveria ter sido concluído. Mas, enfim, o importante é que na segunda-feira, então, nós teremos o início, deveremos ter o início da obra, que deve ficar concluída, segundo o DR, no dia 25 de fevereiro, fluindo as duas pistas, no sentido de ir e no sentido de vir, da 277.